e boa noite amigos boa noite amigas boa noite a todos que de repente está aí conectado né recebendo as notificações aqui do canal a você que de repente está aí procurando alguma informação importante de repente algo aqui te chamou a atenção né seja bem-vindos e muito obrigado pelo carinho pela atenção e vamos à informação neste vídeo eu vou responder a dúvida de anna lúcia pereira né ela deixou lá um recado ou uma pergunta uma dúvida né e vou trazer aqui a resposta para ela e com certeza vai servir também para muitas pessoas que têm a mesma dúvida que ela tem né então ela quer saber o que é isenção tributária né porque isso chamou atenção dela porque eu fiz um vídeo né falando sobre o pente fino da seprev né e lá estava a seguinte informação benefícios tributários a pessoa com deficiência segundo a seprev também vai passar por uma revisão para que para saber se a pessoa ainda tem direito a a a a isenção né do benefício que tem direito tá bom então olha só pessoas com deficiência tem direito a isenção de alguns impostos como é IPI que é imposto sobre produtos industrializados para a compra de veículos imposto sobre operação de crédito ou IOF né para aquisição de automóveis nacionais imposto de renda né inclusive para aposentados e pensionista com deficiência como cegueira paralisia irreversível e incapacitante né todas as pessoas têm isenção tributária do governo né é então vamos saber mais um pouquinho sobre o que é a isenção tributária o que significa na realidade bom pessoal a isenção tributária como a incidência ocorre de lei decorre de lei é o próprio poder público competente para agir tributo que tem o poder de isentar na isenção a obrigação tributária surge mas a lei dispensa o pagamento do tributo é assim a isenção algo excepcional que se localiza no campo da incidência tributária do governo federal olha o que é uma isenção tributária subtração de um fato gerado a eficiência da lei tributária a isenção tributária consiste no favor concedido por lei no sentido de dispensar o contribuinte do pagamento do imposto a caracterização do fato gerado do tributo sendo este devido mas a lei dispensa no seu pagamento por exemplo na compra de um carro né o imposto né o governo retira então aquele carro passa a valer o valor real sem o imposto do governo federal quem tem direito a isenção tributária tem direito ao benefício pessoas com deficiência ou patologia que dificultam ou impedem a mobilidade qualidade elas podem adquirir veículos novos a cada dois anos sem a incidência de ipi ou o iof imposto federais ou ISMS que é o ipva o ICMS né ICMS e o pva estadual mas se venderem antes de dois anos poderá pagar todo o tributo que o governo retirou no caso a pessoa comprou um carro não pode vender menos de dois anos porque vai ter que embolsar o governo imposto que foi retirado tá bom olha em caso né de doença de problema né o contribuinte tem o direito de comprar um carro por exemplo com a isenção do tributo né do imposto federal olha só as doenças que garante o desconto de até 30% na compra de um carro novo amputações artrite reumatoide artrodese artrose pessoas que teve AVC pessoas que teve acidente vascular ecefálico autismo e alguns tipos de câncer né e outros problemas né que também tem direito né com problema de coluna né e os problemas que tem direito olha como também doenças degenerativas deficiência visual deficiência mental doença neurológica encurtamento de membros e má formação esclerose múltipla escoliose acentuada LER que significa lesão por esforço repetitivo linfomas lesões com sequela física maquito rotador mastectomia retirada da mama também é narcismo que é baixa estrutura né da pessoa neuropatia diabética paralisia cerebral paraplegia de qualquer natureza parque são paliomelite prótese interna e externa exemplo joelho quadril coluna e etc problemas na coluna quadrotomia relacionada ao câncer da mama renal crônico com uso de fistura é síndrome do túnel do carpo né talidomida tendinite crônica tendra para tetraparesia e tetraplegia todas as doenças todas as pessoas que for portadora dessa doença deste problema tem direito a isenção né do governo federal né tem direito a retirada né do imposto do governo federal sobre compra de veículos tá bom pessoal então é então Ana Lúcia Pereira se você gostou da resposta né deixa aí nos comentários muito obrigado pelo carinho pela atenção e a todos que de repente tinha dúvida o que é isenção tributária tá bom um beijo muito especial para cada um de vocês e obrigada por tudo tchau 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 e aí e aí